Esse vídeo é patrocinado pelo game Perfect World Rain, um servidor novinho em folha hospedado no Brasil e que promete trazer de volta toda a nostalgia da era de ouro do nosso querido PW. Teremos uma versão com rate média na atualização 1.5.2, raças até o lançamento dos guardiões, equipamentos set mode free, 200k de fama e nirvana e refinamentos máximos até o mais 8, além do sistema de multi-core e renderização por placa de vídeo, que vai te garantir aí uns FPS a mais durante a jogatina. O jogo entrou em estágio beta que vai durar até dia 2 de outubro de 2021. Após isso é só ficar de olho no lançamento oficial que vai rolar no dia 4 de outubro às 18 horas. Eu vou deixar na descrição os links do site, discord e das redes sociais do game. Ah, eu já falei que é gratuito, né? Então aproveita.